Já estamos de volta com o programa Radar e nessa semana o músico Crioulo lançou duas músicas novas, inclusive uma delas a gente está escutando agora, chama Duas de Cinco, a gente já disponibilizou o linkzinho lá na nossa página no Facebook e quero aproveitar e já quero convidar todo mundo para curtir o programa que eu tenho agora na FM Cultura, 107,7 na FM Cultura, às 10 horas da noite, vou estar mostrando essas duas músicas novas do Crioulo, vai ter uma entrevista com o Lenine, vamos curtir um textinho, aumenta um pouco o casca, por favor. Essa música do Crioulo tem uma forte influência da fase mais rapper dele, né? Depois da aplicação do Plano Rodoviário Nacional, por volta dos anos 40 e 50, o transporte hidroviário foi perdendo força. Meio século se passou até que Porto Alegre e Guaíba retomassem sua ligação pelo rio. O catamarã funciona diariamente facilitando o translado entre as duas cidades e isso também se reflete na cultura, com gente que mora em uma cidade e trabalha em outra, como o pessoal da banda Média Lunas, confere a matéria aí. Catamarã é a designação dada a uma embarcação com dois cascos com propulsão a vela ou motor. Se destaca por sua elevada estabilidade e velocidade em relação às embarcações monocasco. Cara, é rápido pra caramba! A travessia pelo rio entre Porto Alegre e Guaíba foi interrompida por 50 anos. E agora o catamarã já transporta mais de 2 mil pessoas por dia. Tu economiza aí em torno de 40 minutos de viagem. Agilidade, né? Rapidinho, 20 minutos tu atravessa. Pelo conforto, pela vista ser bonita. É um transporte bem mais cômodo, bem mais seguro, que tá no trânsito. O transporte hidroviário também estimula o desenvolvimento turístico das duas cidades. E essa ligação entre as duas cidades acontece também na cultura. A gente conversou com a dupla roqueira Média Luna pra saber como que funciona essa cena. A gente é casal, já faz um tempo, quase uma década. E a gente resolveu transformar isso num relacionamento musical também. A gente achou que era melhor do que discutir relação, entrar pra um estúdio e fazer música. Então já faz uns dois anos que a gente tem a Média Luna. É uma coisa muito legal por fazer uma coisa que a gente ama, com quem a gente ama. Como nós dois trabalhamos com música, a gente ouve muita música, né? Então muita coisa acaba influenciando. Mas o que mais influenciou a banda mesmo, acho que foi as guitarras mais pesadonas, sujonas, assim. Acho que sim. Que foi o que fez com que a gente tivesse vontade de começar a tocar, assim. A parte guitarrística dos anos 90. Daí só vai. Como que vocês veem o movimento cultural da cidade? Teatro lá é forte. Tem oficinas de teatro. Tem festival de vídeo, cinema estudantil. Pra agorizada do ensino médio. Andou rolando uns shows ali. Nós tocamos ali em junho. Junto com nossos brothers ali da Los Vatos. Que é uma banda também que já tem anos de estrada e tal. E a cidade tem sim uma certa movimentação cultural. Tem festival de cinema e vídeo. A cena do pessoal do teatro, que também é bastante forte. Nós temos uma figuraça, o tio César, que é quem geralmente se responsabiliza pela cena rock de Guaíba e organizar festivais de rock and roll por aqui. E é isso, cara. Tem de tudo. Só que o pessoal geralmente trabalha em Porto Alegre por ter mais oportunidades de emprego lá mesmo. Então, por isso que acaba ficando meio que com essa faixa de cidade dormitório. Mas também tem bastante coisa legal por aqui, sim. Para saber horários, ponto de embarque e outras informações do catamarã, o site é travessia.com.br E a Média Lunas pela página facebook.com.br Média Lunas Rock Agradecemos a todos e desejamos a todos uma boa viagem. Oh, yeah! Média Lunas Rock Esse é o percussionista Fernando Duá, tudo bem? E também o homenageado desse ano, né, do Porto Alegre Instrumental Como é que tu viu esse convite? Um imenso prazer, mas acho que tinha muita gente Na verdade eu me tornei conhecido após a percussão, né, que foi uma coisa que surgiu do inesperado Foi um convite do Geraldo Flach, um grande amigo Que também já foi homenageado dessa mesa-mostra O primeiro Porto Alegre Instrumental O segundo foi o Borghettinho E também já tocou com o Borghetti? Sim, sim, gravei muito também com o Borghetti Aliás, eu gravei com todos Menos um Vitor Ramil, só falta o Vitor Olha Eu tenho muito CD gravado Muita coisa Então, o convite pro Vitor Ramil, né? Ah, olha só Mas já tocou bastante gente de outros países, né? Com músculos aí Sim, sim, toquei Importantes É, porque eu viajei um período assim Entre 90 e 2000 Viajei um período muito grande Pra Europa, né? Principalmente Então, aí eu tive contato com muitos músicos Muitas temporadas E fora as grandes estrelas Que eu toquei E grandes amigos que eu tenho, né? Músicos Então, pra mim são grandes realizações Que estão acontecendo Que aconteceram Que estão por acontecer, inclusive, né? Que é uma coisa assim Que eu não consigo explicar Não sei, não sei Eu sei que eu tô realizado com uma percussão A partir do momento que eu virei percussionista Vamos dizer Toquei na quinta, sexta, sábado Na segunda-feira Eu tava como destaque no jornal Incrível Primeiro pro show A partir daí Segundo ano Eu já estava na Europa tocando Então, e grandes músicos foram aparecendo E eu tocando com eles E me convidando pra tocar Até culminar Com grandes músicos Raiz de Pedra Com Egberto Gismonti Com Naná Com Ivan Lins Temporada Com Geraldo Flack E terminando Encerrando em 2008 Com Roberto Carlos E fez uma participação no show dele Participação no show dele, né? E nessa sexta-feira Tu vai encerrar Essa amostra Desse projeto de música instrumental Nesse domingo Tu encerra, né? Faz o show de encerramento Qual o repertório que tu preparou Para esse encerramento? Bom, o meu repertório é uma mistura Assim, de sons, efeitos Sons exóticos e rítmicos Esse é o meu repertório Porque não tem nome Não tem Eu tinha, na verdade Eu tinha me programado Mas houve um problema Assim, de agenda Então Modifiquei tudo Como o percussionista tem que ser Tem que ter sensibilidade E criatividade A gente vai para o palco Vamos Aliás, o Christian Esse talento maravilhoso do piano O Christian Esperandir Vai Foi convidado para participar Aceitou Toneco da Costa no violão Então nós três vamos fazer uma performance No palco Vamos nos encontrar no palco Então A plateia aqui se prepare Então é por aí E vamos ouvir mais um som aí É, esse aqui que eu chamo de iluminado Que é um birimbau com um globo de luz Só que não acende Porque eu esqueci de pagar a conta Como eu digo, né Então ele está assim E Fernando, o birimbau Ele é um instrumento que é brasileiro Ou ele é africano? Olha, para você saber a verdade Eu não sei muito de teorias Assim, de instrumentais Assim, né Eu acredito que seja A origem africana Acredito que seja A origem africana Porque é a raiz de tudo Na verdade é a raiz de tudo Tem instrumentos Que a gente imagina assim Pô Às vezes o vibrafone Por exemplo Que é um instrumento de teclas Esse tem o balafon Que é um instrumento de teclas Não Então eu não Sinceramente não sei explicar Mas acredito que seja Seja africano, né Vamos ouvir então mais um som aí Eu vou fazer uma performance Que isso vai ser feito lá Junto com o Cristo Com a harmonia de violão De piano E várias coisas, inclusive Esse chucalho indiano Que é mais para ajudar no ritmo Então vamos lá Já quero agradecer a tua presença Aqui no estúdio da TVE E que legal que tu foi homenageado Desse ano É, eu agradeço Mas vou sugerir para o ano que vem Uma figura que deveria ser Já está entre o segundo e o terceiro Mas para a próxima Quem sabe que é a Plauto Cruz Certo, parabéns pela homenagem Muito obrigado Tchau 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 Até mais